Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar trazendo aqui um jogo de banheiro para o dia das mães, tá bom? Essa base já tem aí no canal, juntamente com a base do pé do vaso e a base do pé da pia, tá bom? Essa aqui é a base da tampa do vaso, tá bom? Então vamos começar? Se inscreva no canal para não perder aí nenhuma aulinha, tá bom? Agora eu vou estar usando o barbante numeração 6, verde militar, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Vou fazer o nó inicial e vou vir aqui, ó. Aqui, ó, tem aquele aumento, tá? Então vou pegar, ó, nesse pontinho aqui, ó. Aqui eu vou puxar esse nozinho e aqui eu vou fazer três corrente para começar. Uma, duas e três. E vamos fazer mais três pontos altos com essas correntes, vai ficar quatro pontos altos. Um, dois, três. Ó, ficou aqui quatro pontos altos com as três correntinhas de início, tá bom? Vou fazer, ó, duas correntes correntes aqui e vou vir aqui, ó. Pulo um, dois, no terceiro ponto vou fazer um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. E no próximo, o quarto ponto alto. Pronto alto. Uma, duas correntes, pulo um, dois, no próximo, vou fazer aqui um grupinho de quatro pontos altos. Prontinho, ó, ficou aqui três grupinho de quatro pontos altos. Vou fazer, ó, duas correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto vou fazer um grupinho de três pontos altos. Um, dois, um, dois, no próximo, três pontos altos junto. Duas correntes, pulo um, dois, no próximo, três pontos altos junto. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto vou fazer três pontos altos junto. E assim vamos fazer até ficar seis grupinho de três pontos altos, tá bom? Separada aí por duas correntes. Fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinho de três pontos altos, tá bom? Vou fazer duas correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E no próximo, vamos fazer aqui o quarto ponto alto, tá bom? Duas correntes e assim vamos fazer três grupinhos de quatro pontos altos. Fiz aqui, ó, um, dois, três. Seis grupinho de quatro pontos altos, tá bom? Agora vamos fazer aqui, ó, seis grupinho igual a esse, tá? Vou fazer duas correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto vou fazer três pontos altos junto. E assim vamos fazer até ficar com seis grupinho de três pontos altos, tá bom? Voltando aqui, pessoal, fiz aqui por toda a volta e eu precisava de mais um pontinho. Então, esse grupinho de quatro pontos altos, eu coloquei aqui, ó, dois juntos, tá? Aí, aqui, ó, finalizou certinho com dois pontos de base, tá bom? Aqui eu vou fazer, ó, duas correntes e vamos aqui finalizar na terceira correntinha. Aqui em cima desse ponto alto, tá bom? Agora vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Um, dois. Em cima desse ponto alto eu vou fazer aqui mais um ponto alto, ficando aí quatro pontos altos, tá bom? Vou fazer duas correntes, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes e vou vir aqui, ó, no grupo de três pontos altos, vamos ficar com quatro, tá? Aqui eu faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto e no próximo dois pontos altos. Duas correntes, no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, no segundo, um ponto alto. E no terceiro ponto, dois pontos altos juntos, ficando aí com quatro pontos altos, tá bom? Então, vou fazer assim, nesse seis grupinho que tem aqui, ó, tá bom? Voltando aqui, ó, fiz aqui nesse seis grupinho, tá? Agora, eu vou fazer, ó, duas correntes, vou vir aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, e vou lá no último ponto alto desse grupinho, vou fazer um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. E em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Ficando aí, ó, quatro pontos altos, tá bom? Duas correntes, vem aqui, ó, e faço um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntes, vem aqui, ó, faço um ponto alto. Duas correntes. Vem aqui nos grupinhos de três pontos altos e vou fazer um ponto alto no primeiro. No segundo, um ponto alto e no terceiro, dois pontos altos. Uma, duas correntes, vamos pro próximo grupinho. Um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos juntos. E assim, vamos finalizar aí a nossa carreira, tá bom? Vai ficando aqui, ó, acervo. Voltando aqui, ó, fiz aqui por toda a volta, tá? Aqui eu vou fazer, ó, duas correntes e vou vir aqui. Uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó, três correntes. No espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Ficando aí, ó, com quatro pontos altos. Duas correntes. Aqui, ó, em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntes. Vamos fazer aqui, um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Ficando aí, os quatro pontos altos, tá bom? Duas correntes. Vamos vir aqui, ó. Nesse grupinho de quatro, agora vai ficar cinco, tá bom? Aqui, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos. Pronto. Ficando assim, ó. Então, cada carreira aqui na parte oval, no último ponto alto, vamos fazer o aumento, tá bom? Eu vou dar o segmento aqui na parte oval, tá bom? Faz aí o seu, que eu já volto. Aqui, ó, só é repetição, tá bom? Uma carreira que é aqui, ó. Nós fazemos com quatro pontos altos. A próxima vai ser cinco correntes, tá bom? Voltando aqui, pessoal, ó. Já fiz aqui por toda a volta, tá? Daqui, ó, para cima, fiz dez carreiras, tá bom? Ficou aqui, ó, o tamanho exato da tampa do vaso, tá bom? Agora, eu vou estar cortando a linha aqui, que eu vou estar mudando de cor, tá bom? Então, eu vou fazer uma corrente e vou cortar. Agora, eu vou estar usando aqui o barbante numeração seis na cor cru, tá bom? Vamos aqui, ó, fazer o nó inicial. E aqui, nós vamos estar fazendo uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, nesses três blocos do meio aqui, ó, vamos fazer o aumento. E nesses três aqui, ó, tá bom? Os demais vai ser ponto alto sobre ponto alto. Aonde tem correntinha, vamos fazer um ponto alto para cada correntinha, tá bom? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha e vou puxar minha linha. Aqui, ó, dou uma ajustada, tá? Então, vamos cobrir essa ponta de linha, tá bom? Vou fazer aqui, ó, três correntes. Uma, duas, três. E vamos fazer, na próxima corrente, um ponto alto. Chegando aqui, ó, nesse ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer aí, ponto alto sobre ponto alto, aonde é correntinha, vamos fazer um ponto alto. Vou fazer aqui, até chegar aqui, ó, vou fazer até esse primeiro bloco. Quando chegar aqui no segundo bloco, vamos fazer o aumento, tá? Vai ser o aumento nesse, nesse, nesse. Nesses três grupinhos, tá bom? Voltando aqui, olha só. Fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, no segundo grupinho de bloco aqui, ó, vou chamar de bloquinho, tá bom? Vamos fazer aqui o primeiro aumento, que é dois pontos altos juntos. Aqui, ó, nesse último ponto alto, tá bom? Ó, esse é o aumento, tá bom? E vamos fazer aí, nas correntinhas, um ponto alto para cada um. Aqui, ó, um ponto alto para cada uma correntinha. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, ó, no último ponto alto, vamos fazer o aumento nesse e nesse próximo bloquinho, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com você. Voltando aqui, pessoal. Fiz aqui, ó, por toda a volta, tá? Aqui teve um, dois, três, aumento. E desse outro lado também, ó. Um, dois, três, aumento, tá bom? Agora, vou aqui, ó, finalizar. Vou cortar aqui, porque vou estar usando outra linha, tá bom? Então, faço aqui, ó, uma corrente e vamos cortar. Cortei aqui, ó. Agora, eu vou estar usando aqui, essa linha que nós trabalhamos aqui, ó. Que é o verde militar, tá bom? Vou fazer aqui o nozinho inicial. E aqui, ó, vou pegar aqui, ó, e vou puxar meu nozinho aqui, tá? Aqui eu vou fazer, ó, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? Agora, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto aí, ficando com dez pontos baixos com esse aqui que nós fizemos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos baixos. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou pular três pontos de base, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, oito, nove e dez. Uma, duas, três, quatro, cinco corrente. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, um ponto baixo. E assim, vamos fazer por toda a volta, tá bom? Voltando aqui, ó, fiz aqui por toda a volta, tá? E aqui, ó, sobrou um, dois, três, quatro pontos, tá bom? Era pra sobrar três, mas sobrou quatro. Não tem problema, tá bom? Vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto baixo, mais um ponto baixíssimo. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? Esse é o primeiro ponto baixo, tá bom? Vamos no próximo, ó. Dois, três, quatro, cinco e seis. Essa carreira vai ser seis pontos baixos, tá bom? Pula dois de início e dois aqui no final, tá bom? Laço, ó, e venho aqui nesse espacinho, vou fazer dez pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dez, sete, oito, nove e dez. Dez pontos altos. Vou pular aqui, ó. Um, dois. No terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. E no próximo, o sexto ponto baixo, tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a volta, tá bom? Voltando aqui, ó. Fiz aqui por toda a volta, tá bom? Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo aqui, ó, mais um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar. Pronto. Aqui eu vou puxar pra trás, ó. E depois eu arremato aqui com a agulha de mão, tá bom? Vou voltar aqui com a linha na cor cru. Vou fazer aqui, ó. Um nó iniciante, ó. E vamos vir aqui, ó. Eu vou pular um, dois. No terceiro ponto, vou puxar minha linha e vou fazer uma corrente. No mesmo lugar, um ponto baixo. Vou no próximo, ó. Um ponto baixo. Ficando aí, dois pontos baixos, tá bom? Vamos laçar, ó. Duas vezes. Vamos fazer aonde é dez pontos altos. Vamos fazer dez pontos altos duplos, tá bom? Então, lacei duas vezes. Eu venho aqui por trás, ó. Puxo a minha linha e vou fazer o ponto alto duplo. Uma corrente. Laço duas vezes. Vou no próximo. Um ponto alto duplo. Uma corrente. Laço duas vezes. No próximo. E assim vamos fazer aí, ficando com dez pontos altos duplos, tá bom? Com uma correntinha de separação. Voltando aqui, ó. Fiquei aqui com dez pontos, tá bom? Um ponto alto para cada ponto alto aqui de base, tá bom? Com uma correntinha de separação. Sem nenhuma correntinha, daqui, ó. Eu pulo um, dois. No terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, tá bom? Ficando dois pontos baixos. Laço duas vezes e vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto alto e vamos fazer o ponto alto duplo, tá bom? Desse jeito aqui, vamos fazer por toda a volta. Voltando aqui, pessoal. Já fiz aqui, ó. Voltou da volta. Agora, vamos finalizar aqui, ó. Nesse ponto baixo, tá bom? Vou alongar e vou cortar aqui. Vamos puxar aqui pra trás, ó. Pronto. Depois, vou estar arrematando com a agulha de mão, tá bom? Agora, eu vou mudar aqui de cor. Vou pegar aqui, ó. A cor que nós trabalhamos aqui a peça, tá? Fazer aqui o nózinho inicial. E vamos vir aqui, ó. Onde tem, aqui, ó. Aqueles dois pontos baixos. Então, antes aqui desse ponto alto, bem aqui, eu vou puxar aqui o meu nozinho, ó. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Vou no próximo ponto, ó. Um ponto baixo. Vamos aqui, ó. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, vou fazer um ponto baixo. E vamos começar a fazer o ponto pico, tá bom? Vou fazer aqui três correntes. Uma, duas, três. Vem aqui, ó. E faço um ponto pico. No próximo, um ponto baixo. Três correntes. E o ponto pico. No próximo, um ponto baixo. Três correntes. E o ponto pico. Ficando aí, ó. Três pico de três correntes, tá bom? Vou no próximo. Um ponto baixo. Cinco correntes. E o ponto pico. E o ponto pico. Ficando assim. Agora, vamos fazer três pontos baixos com três correntinhas de pico, tá bom? Um ponto baixo, três correntes e o pico. No próximo, um ponto baixo. Três correntes. E o pico. No próximo, um ponto baixo. Três correntes. E o pico. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Tá bom? Então, tá ficando aqui, ó. Assim. É dois pontos baixos. Três pico de três correntes. Um pico de cinco correntes. Três pico de três correntes. E dois pontos baixos. Tá bom? Então, cada grupinho desse aqui, vamos estar trabalhando desse jeito. Tá bom? Vamos direto pro próximo aqui, ó. Faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E vamos começar aí fazendo as três correntes com pico, tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Tá bom? Fazer aqui e já volto com você. Voltando aqui, olha só. Fiz aqui por toda a volta. Finalizando aqui o nosso trabalhinho, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vou vir aqui aonde eu comecei, ó. Naquele ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Já cortei, tá? Então, alongo. Puxo lá pra trás, ó. E vou fazer aqui o arremate, tá bom? Prontinho. Ficando aqui assim, tá bom? Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL